Olá pessoal, meu nome é Rosemary Ramos, eu sou a professora formadora e a partir de agora, nessa pequena videoaula, eu vou mostrar para vocês como será o nosso trabalho durante essas seis semanas. Então, o que nós veremos agora? Essa disciplina será de 60 horas, ela tem início próximo sábado, dia 20 de fevereiro e o término para o dia 30 de abril, ok? Serão distribuídos em seis semanas, como todas as outras que você já tem conhecimento. Então, vamos lá. Nossa primeira aula e segunda aula, elas terão início, como eu já disse, dia 20 de fevereiro e o término será no dia 13 de março. Terceira e quarta aula iniciarão dia 29 de fevereiro e terá o término dia 20 de março. E a quinta e sexta aula, nós iniciaremos no dia 7 de março e concluiremos no dia 27, certo? A primeira avaliação, ela será composta dos assuntos estudados nas aulas 1, 2 e 3, como veremos a seguir. Ela será realizada no dia 12 de março. A segunda avaliação será realizada no dia 9 de abril e contará com os assuntos estudados nas aulas 4, 5 e 6. A segunda chamada das avaliações também já tem data marcada. A primeira chamada da primeira avaliação será realizada no dia 19 de março, oito dias após a realização da primeira avaliação, e a segunda chamada da segunda avaliação será realizada no dia 23 de abril. E para quem não conseguir concluir de forma satisfatória a disciplina, nós teremos o exame final, que será realizado no dia 20 de abril. Os fóruns, como vocês sabem, em todas as aulas nós teremos um fórum, esses fóruns, eles têm uma data antecipada do término previsto para cada aula. Então, o fórum 1 e 2 encerrará as atividades no dia 9 de março, às 23 horas e 55 minutos, como você já tem conhecimento em todas as aulas, isso acontece dessa forma, e o fórum das aulas 3 e 4 encerrará no dia 16 de março, e consequentemente os fóruns das aulas 5 e 6 terá como término no dia 23 de março. Nós temos aí, o que se estuda na aula 1? Se estuda os aspectos gerais sobre as duas fracas de fabricação e serviços de alimentação. O que a gente vai abordar efetivamente nessa semana, nessas semanas de aula 1? Entender o que é o procedimento padrão de higiene e operação que a gente deve alunar aqui no Brasil de POP. A estrutura, como se estrutura um POP, como se planta dentro de uma empresa de alimentos, ou também no serviço de alimentação, além de fazer uma avaliadora, uma busca sobre a legislação alimentar. Porque, como vocês já devem ter conhecimento, há determinados que alimentos possuem sua legislação própria. Isso nós temos legislação própria para produtos de origem animal, produtos de origem vegetal, e assim sucessivamente. Essas legislações nós podemos encontrar no site da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vitilância Sanitária, como também poderemos encontrar complementos ou novas legislações no mapa, que é o do Ministério, o site do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, tudo isso a gente vai abordar na aula 1, legislação. Existe uma lei, que é a 275 da Anvisa, uma EPC, que ela justamente obriga a implantação das boas práticas de fabricação, nas indústrias de alimentos e outras, como todas, e é justamente nessa legislação que tem o seu anexo, a construção e implantação dos POPs. A aula 2, a gente vai trabalhar com o engenheiro pessoal e saúde dos manipuladores de alimentos, pois o POPs, as boas práticas de fabricação, elas exigem que os manipuladores de alimentos, eles tenham um controle tanto da higiene pessoal como de sua saúde, para manter a segurança do alimento produzido. Isso engloba também as NRs do Ministério do Trabalho, que lida com os equipamentos de proteção individual, como também os equipamentos de proteção coletiva, que devem ser distribuídos dentro da empresa e ou serviços de alimentação. Vamos agora para a aula 3. O que a gente vai trabalhar com a aula 3? Nós, na aula 3, iremos tratar a higiene ambiental como no contexto geral, ou seja, trabalhar a higiene da empresa e ou serviço de alimentação. Juntamente com isso, a gente vai trabalhar a fortabilidade da água. E vocês sabem que a água para consumo, tanto individual como na produção de alimentos, ela deve ser de qualidade. Na aula 4, a gente vai trabalhar com a pretensão de contaminação cruzada, ou seja, como manipular o alimento de forma que garanta a segurança alimentar, para que não haja contaminação cruzada em um setor da indústria para outro, em um setor de serviços de alimentação para outro, assim como também não nos exemplar repassos do próprio manipulador que pode vir para contaminar o alimento produzido. Na quinta aula, como a gente já estudou, como a gente está em todos os toques, vem a questão do controle de qualidade. Então, deve que se encontra em algumas partes de fabricação de uma empresa de alimentos e ou serviços de alimentação para a gente simplesmente apasar todo mundo. Então, visto isso, nós temos que ter um controle de qualidade para segurar cada etapa. Então, nessa quinta aula, a gente vai estudar diversos sistemas de gestão de qualidade, assim como também entender o que é o serviço de atendimento ao cliente, que a gente conhece como SAC, e aí a gente puxa também para uma questão de um pop, que já foi colocado dentro da legislação também, e a questão do recalo, ou seja, recolhimento de produtos que não estão adequados ao consumo individual. E na sexta aula, para concluir, nós teremos o manejo integrado de pragas, que é para controlar e ou minimizar a exposição do alimento a essas pragas. E aí, para fechar todo esse estudo, todo esse conhecimento, a gente faz um controle estadístico do processo para garantir que as boas práticas de fabricação foram deslancadas. Então, diante de tudo isso que a gente vai ver, é preciso sentar e estudar de forma bem detalhada as legislações que orientam essa implantação das boas práticas de fabricação, que orienta a construção e implantação dos popes dentro da empresa. Ok? Então, em todas essas aulas, serão viscões que usassem os material complementar, vai enriquecer o aprendizado de vocês. Vocês também têm uma cultura para tirar dúvidas, então, pode recolher a cultura, você também pode recolher a mim qualquer dúvida, e eu estou aqui, e se pode, a ajudar no que eu preciso. Então, diante, com essas poucas palavras, eu espero ter feito uma abordagem rápida do que será a nossa aula, e convido vocês a acessar o ambiente e começar o nosso estudo. Obrigada e adiante.